Olá, tudo bem? Você confere a partir de agora as principais notícias do dia. Um pedestre foi roubado na noite desse domingo em Santa Cruz do Sul. O homem caminhava pela rua Boa Esperança, no bairro Universitário, por volta de 10h30, quando um veículo prata parou ao lado dele. No carro havia três homens e dois desceram armados. Eles anunciaram o assalto e levaram um par de tênis, o celular e a carteira com o dinheiro da vítima. O grupo fugiu no veículo em direção à rua 28 de outubro. A vítima não se feriu. E atenção usuários de ônibus interurbanos. A partir desta segunda-feira, os passageiros que pegam ônibus em paradas ao longo do percurso entre as estações rodoviárias estão isentos da tarifa de embarque. A medida, que gera uma redução de 11% no preço pago, atende a uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado, expedida ainda em agosto deste ano. E para encerrar, a ampliação para seis meses no tempo de suspensão para quem estourar o limite de 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação deve atingir 1.825 motoristas do Vale do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Sul, 688 podem ser afetados. Antes da mudança, que entrou em vigor no Estado no dia 1º de novembro, o prazo mínimo era de um mês. Segundo o DETRAN, a privação do direito de dirigir ocorre se o condutor registrar 20 pontos ou mais no período de 12 meses, a contar da primeira infração cometida. Se não atingir o limite dentro desse período, os pontos de cada multa são zerados conforme eles forem completando um ano. Confira outras notícias em www.gas.com.br. Até mais e boa semana!